Olá, para todo mundo que assiste esse vídeo, hoje eu trago aqui um vídeo de Admitter Hills, aqui em Super Mario World, Admitter Hills, e vamos aqui pro castelo do Bowser, que vai ser ó, delícia né, castelo do Bowser, meu Deus, vamos lá, já começou com a música do Mega Man aqui, esse último castelo vai ser complicado, sensei, viu, vou falar a verdade, esse último castelo vai ser ó, desgraceira, sensei, mano, o negócio é ficar sempre adiantado aqui, não tanto assim, mas vamos lá, horro, bicho, olha aí, que sacanagem, velho, aí, beleza, aí a gente vai ter que passar por todas as salas do jogo inteiro, né, quer dizer, do jogo inteiro não, mas tipo, a gente vai ter que passar pelas salas, todas as salas do Bowser, que tinha no Mario World original, e algumas delas estão um pouquinho mais difíceis, né, o que não é legal, parabéns pra mim, parabéns pra mim, né, eu não basta ser trolado pela árvore ali, né, agora eu vou ter que, tá, vamos lá, agora eu tô pequenininho, tá, a primeira sala, ela é, ela é meio simples, até, ela é tipo o castelo do, do Wiggy lá atrás, né, que é só você ir, que é um pouco a frente aqui, só aqui que tem que tomar cuidado, né, que acho que era aqui que tinha, é, é, aqui mesmo, ou, aqui, aí, beleza, tá, aqui é facinho, aquela só, aqui é só, não, que é só ter pelo calção dos negócios aqui, pó, já era, toma aqui, tá, aqui é facinho, aqui é a sala que eu, uma das salas que eu menos gosto, por causa que tem esses negocinhos aí, ó, tem uma pena, velho, que bacana, tem uma pena de graça, ah, what the fuck, não consigo pular, velho, que isso, vai, pula aí, aí, desgraçado, mas acho que o melhor mesmo é vir aqui por cima, né, tá, tem esse P aqui, o que eu faço com esse P, hein, fio do Briokujiro, hum, não sei, velho, tá, eu não gosto muito dessa parte do labirinto, que eu sou ruim nessa parte do labirinto, apesar que muita gente vai pela essa parte do labirinto, eu sou ruim nessa parte, né, ironicamente, eu sou ruim na parte que o Lungo, consegue fazer de bola, isso, ah, mas também tá pulando, né, puta vida, mas ele vai tá pulando também, o que eu faço aqui, vai ser pular, caramba, aí fica ruim, né, tô apertando o botão de pular, e não me dá o pulo, aí me ferra, deixa eu tomar cuidado aqui, ah, dá um foguinho ali, que eu não preciso nem ficar falado, melhor usar a precisão do pulo normal, melhor, o carpado ele é mais impreciso, né, do que o pulo normal, não sei se fica usando carpado, sei lá, porque se não segurança só, causa alguma coisa púria na minha direção, por baixo, o carpado já ajuda, essa parte, tá, aqui eu já pego isso aqui, pá, toma aqui, opa, o que é isso bicho, ah, volta fora aqui, não consigo chegar, tá conseguindo, oh, foi, beleza, tá, aqui eu não sei, aqui tem um buraco, ah, volta fora aqui, eu não consigo saber, que que é o que ali, meu, é, todo mundo acha aquela parte fácil, mas eu não, porque eu sempre pego na sala número 2, então, então eu nem jogo, acho que a sala número 3 é que eu menos conheço de todas, eu nunca vou na sala número 3, porque eu não gosto de coisa de labirinto, vocês podem ver pela série do Super Mario Central, que eu ouvi essas porcaria de enigmas, pra mim, eu não gosto de pensar, eu gosto de, gosto de jogar, se for pra pensar demais, eu faleço, minha vida não foi feita pra ser pensada, foi feita só pra, tomar ações, aleatórias, vou tomar no buraco, tá, vamos ver um carpado aqui, por questão de segurança aqui, vocês já sabem, né, carpadinho, vida, aqui é um buraco, aqui é buraco, aqui também é buraco, acho que aqui inclusive já passei, agora passei, aí, passei, a porta ficava no canto mesmo, eu não lembro disso, eu também não, não jogo a sala número 3 há mil anos atrás, tá, essa sala número 4 eu já sei melhor do que a sala número 3, é um pouquinho mais simples pra mim, apesar que tem essas girombas aqui, ah, essa girombinha, aqui é o seguinte, aí, foi, beleza, aqui em cima não tem nada, né, ah, que sacanagem, sério que fizeram isso, putz, sacanagem demais, ah, eu odeio essa sala aqui, outra sala que todo mundo também escolhe, eu não escolho porque, eu não gosto dessa, ah, deixa eu esperar mais um pouco, vai, não estiver levantando, vai, passa, eu vou morrer nessa sala, velho, puta vida, eu vou morrer, não morri, é, beleza, a sala mais difícil de todas, essa aqui eu mais odeio, de verdade, essa aqui é o ódio, velho, nossa, essa aqui é um terror, velho, essa sala aqui, vai, mata esse bicho aqui também, essa sala aqui é um terror, velho, o pesadelo de qualquer jogador de Mario World, essa sala aqui, velho, é tipo tubular essa, essa salinha aqui, número 6, terrível, a sala número 7, acho que é um pouco mais fácil, né, acho que essa aqui é a mais difícil de todas, então, a número 8 tem aqueles do Chucky lá, que também eu não sou tão bom naquela sala ali, eu sou melhor mais na número 7 do que na 8, ah, droga, fui impulsionado para frente, essa parte é a parte mais difícil dessa sala, velho, essa parte aqui é a parte mais difícil, sério, aqui tem que, aqui tem que ajustar o relógio na hora certa, no contador certo também, e aí, foi, 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 o bicho, essa parte é muito difícil, vou passar aqui, tá, tá, essa sala está um pouco diferente, né, ah, ah, não, essa sala também é meio chatinha, é, puta vida, saber essa sala é chatinha também, eu vou ter que voltar ao começo, parabéns, Adventure Hills, vou me fazer tomar no brilho, pô, vou ter que ficar editando essa desgraça aqui, o vídeo vai, caramba, velho, não tem que pedir a vídeo não, Adventure Hills, pelo amor de Deus, beleza, tá, toma cuidado aqui, cai, cai, balão, cai, cai, balão, não vivo lá não, meu chão, tá, aqui a peninha, ela é um pouco importante até, ah, o que é o tamanho dessa plataforma, o tamanho da minha giromba, asiática é isso, ah, toma na birosca, jogo do capetão, oh, mas que jogo de oso, vamos lá, ah, vou até ficar quieto um pouco a tempo, ah, quando eu passar eu falo agora, velho, que é puta vida, não, não, bicho, ah, mas esse casco, ela é uma giromba, velho, ah, caramba, pula, demônio, porra, bicho, pula, ah, pula, pula, ah, que delícia, seu filho é de uma desgraça, seu filho é de um demônio, puta vida, jogo ruim da porra, velho, para com isso, aí galera, aqui eu vou falar, só um negócio aqui, galera, de boas, e pá, não sei o que lá, depois do Adventure Hills, eu vou gravar o, ah, mas what the fuck, o que é que eu tenho, desses, desses, aqui, velho, ah, caramba, eu vou gravar o The Two Ways, também, tá vindo o Brutal Mario, aí, depois do Super Mario World Central, eu acho, espero que sim, e o Gives Ups também, puta fuck, maluco, que que foi isso, bicho, oh, 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 Marilene, sai fora, ah, que vai ser, puta merda, vai, Bambi, pula, 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 ae, dá o seu salto, majestoso, garoto, ah, ah, cazata, chaparra, raba, raba, riii, pinóia, pinóia, isso é uma pinóia, mano, você acha que, ah, maluco do céu, não sabe como eu tô, parece que o Brioco, fechou assim, nunca mais vai se abrir, velho, toma aqui, seu frango, assado, morre, se smeka a culpa aí, sai fora, bicho, ah, de novo essa parte, ah, tá, uou, maluco, para com isso, bicho, tô ficando já, sem ar aqui, mano, eu juro, não vou nem pegar o bagulho aqui, que eu já sei a localização dos bichos agora, mais ou menos, mais ou menos, dá pra saber melhor aqui, já que é um plano totalmente da outra, isso aqui, tá, a ponte aqui, ela tem fogo, ah, e tem seis ventos do chefe final, ah, nossa, e toca a música do boss normal, por algum motivo, what the fuck, velho, e os mísseis são o que, mano, peraí, o que que são os mísseis, velho, vocês conseguem descrever o que que é isso, velho, eu não consigo, eu não sei o que que é isso aí, as balas viraram alguma coisa estranha, velho, e eu também não sei porque que o Bowser já toca a música do chefe normal, velho, isso, isso é bem anticlimático até, na verdade, Bowser fazendo, o, 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 balançando aí, o estilo balanço do brioco, velho, ah, seu, ah, meu pau, lada, já, ô, caramba, bicho, ô, Bowser, toma aí, vai ficar esperto, orra, bicho, ó, que safado, velho, toma, desgraçado, tá achando o que, tá louco, bicho, se com essa música ali, boss normal, isso é minha, se aflarar, pega a trampana do Jailson, rapaz, agora sim, acho que vai começar a música do boss, do boss final, é, agora sim, vou começar, agora o bagulho vai pegar, velho, agora começou, Finalmente, vamo lá. Agora a batalha de verdade começou. Bora Bowser, Baurabuser, Bodybuser, aqui é Bodybuser. Calma aí rapaz, sai fora bicho. Joga esse troço aí que sai do seu brilho. Ah bicho, aí não dá né. Tem que prestar atenção em uma coisa só. Vai, joga essa bola aí não, vai, vai, vai. Não, não é bola. Deixa eu ficar agora no bichinho. Essa é a parte que eu acho mais difícil da batalha dele, porque é mais chato acertar ele aqui. Aí ó, vou caçador. Olha aí que desgraçado velho, o cara para bem na hora que... Ah, não tá falando carpado. Já volto galera. Ah, eu volto aqui no começo, puta vida viu. Ninguém merece. Beleza galera. Garela, vamo voltar aqui né. De onde eu parei aqui. Já tá soltando as bolas do brilho dele aí. Tá soltando esses tocos de cocô aí. Sai desse brilhocão dele. Essas bolas de gude gigante velho. Sem dúvida que ele tira esses negócios velho, não é possível. O cara faz... O cara deve ter um banheiro dentro dessa navezinha dele aí. Aí ó. Ah não velho. Odeio acertar ele nessa parte aqui velho. Muito chato. Tá. Vamo lá, mais um. Essa é a parte mais dificil dele. Porque ele joga a bola e ainda tem as balas ali né. Pra me acertar quando eu pulo em cima da... por cima da bola aqui. O cara tá pensando que aqui é circo né. Ficar jogando as bolas e pular por cima. O bicho é... parece do circo mesmo o Bowser né. Ele mesmo é tudo verde velho. WTF a aparência de cores dele é muito mal feita no Mario World velho. Até no Super Mario Bros 3 o cara era laranja mano. Por que que os cara deixaram no verde aí velho? WTF? Tá bom. Dando essa sacoalha aqui. Pior que os mísseis vem aleatório né velho. Aí ferra velho. Tem mais chance dos mísseis virem quando a tentativa é pulando por cima dos... Das costas olímpicas velho. Vai. Ae. Foi. Aqui é um pouquinho mais fácil de acertar ele mas... Que eu não preciso... Eu não preciso... Pular né. Pra acertar ele. Tem que tomar cuidado mesmo assim velho. O bicho fica louco. Vai. Joga o bagulho aí. Joga sua girombinha aí. Ah não velho. WTF? Ae. Foi bicho. Beleza. Então mais um. Vai. Mais um a gente finaliza esse negócio. Vai. Ai caramba. Ele parou bem... Bem no meio velho. O caceta de mísseis. Ae. More aí demônio. Que eu te venci aqui no final velho. Se enferra aí bicho. Se enferra aí. Sai fora demônio. Aqui sou eu velho. Aqui você não pode não velho. Demorei te passar aqui mas... Consegui. Ah meu Deus do céu. Que dificuldade esse castelo final é uma desgraça velho. Claro que tem um... Axe que são muito mais difíceis que esse aqui mas... Meu Deus. Esse castelo é que compridão mano. Meu Deus. Não sei porque que o Mario se importa com essa princesa ainda. Já foi no Super Mario Bros. 1. No 2. Do The Lost Levels né. Aqui no caso. Que ele salve a princesa. No 3. Normal. E o Mario World aí né. Depois disso ele vai salvar a princesa mais vezes lá da galáxia e sei lá o que né. Mas aí eu não sei porque que ele vai se importar salvar a princesa aí velho. O cara tava mó daí boa. Ele devia ser o... Ele devia salvar sei lá. Alguém diferente. Salvou o Mario. Não sei. O Luigi. É princesa não velho. Pelo amor de Deus. A princesa... Chega nessa princesa velho. Tem que passar por esse castelo mais comprido que... Que a Giroma do Jailson. Não dá não velho. Puta vida. O castelo cumprido da peste. Beleza. Passar os créditos aí velho. Deixa... Deixa avançar os créditos aqui. Porque os créditos do Mario World você já sabe né. O... O pessoal aí que... Aí ó. Aí ele coloca o Rodrigo Laziera aí. Muito bom velho. Aí a única coisa que muda ali né. Acho que tecnicamente aqui aparece o Rodrigo Laziera. Eu lembro que quando eu terminei Mario pela primeira vez. Eu fiquei bem felizão da vida. Fiquei bem felizão. Porque Mario World foi um jogo que demorou um pouquinho pra me encerar. Porque eu era ruim pra caramba no Mario né. Lembro que eu tinha dificuldade no castelo normal do Bowser. Aquele do Mario World original mesmo. Mas... É isso aí meu. Agora eu já zerei várias vezes o Mario World aqui. Imagina ele o Adventure Hills nessa desgraça aqui. E é isso aí meu. Uh... Maluco do céu. Tá. Tem uns bichos aí. Os bichão. Os bichos bonitos. Aparece aí no final os filhos do Bowser. O Bowser com essa paleta de coisas que explota. E aparece aí. I hate you. Não, mentira. Aparece The End. I hate you. Imagina. Que coisa mais... É... Você zerou o jogo e aparece um capeta aí né. Beleza. Fica nessa imagem aí. Tá sempre. Não sei. É isso aí meu galera. Ah... A série de Adventure Hills não termina aqui. Eu continuo no próximo vídeo. E falou. E fui. Fui.